Existe uma certa inocência na ciência e é isso que eu vou te explicar hoje no segundo vídeo da nossa série sobre o que é a ciência, afinal, esse livro tão importante do Alan Chalmers. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu sou o Bruno Nepo e você está aqui no nosso Filosofares. Inclusive, se você chegou aqui por agora, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é um espaço de discutir multiplamente as ideias de um jeito didático e também leve. Nesse vídeo, como vocês estão vendo, a gente vai continuar falando sobre esse livro importante de Filosofia da Ciência, um livro introdutório, mas também panorâmico sobre as teorias da ciência ou da filosofia da ciência em relação à história da própria filosofia. Bom, mas antes da gente aprofundar, agora já partindo para o primeiro capítulo desse livro, inclusive, se você não viu o vídeo anterior, ele está linkado aqui em algum lugar, aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo, pode ir lá correr porque esse aqui é o segundo vídeo, mas é o primeiro que eu comento oficialmente um capítulo. Antes da gente começar mesmo, então agora, vou pedir para você se inscrever nesse canal, se você chegou por aqui agora, mas também deixa aqui embaixo o seu like, se quiser o seu comentário e confira todos os links que estão aqui na descrição desse vídeo, inclusive, o mais importante deles, o nosso site filosofares.com.br. O primeiro capítulo do livro é intitulado Indutivismo, Ciência como Conhecimento Derivado dos Dados da Experiência. Bom, e ali a gente vai começar a ver o seguinte, a gente pode reconhecer facilmente o indutivismo, antes de tudo, como uma noção de ciência muito presente dentro da esfera do senso comum. Ou seja, qualquer pessoa que a gente perguntar o que é ciência, ou qualquer pessoa que a gente falar a palavra ciência, a primeira imagem que vai chegar para a pessoa é de um laboratório, de um experimento, de uma testagem. Até você, eu aposto, quando eu falo ciência, pode vir até, sei lá, um telescópio, um microscópio, uma ampola na sua cabeça. Essa noção de que tudo aquilo que é tido por conhecimento científico pode ser testado, através de algum experimento, ou mesmo de que a ciência sempre está ao alcance dos nossos sentidos, é o início da discussão aqui nesse capítulo do livro. Então, a noção básica de ciência está relacionada a tudo o que nós sempre vemos, pegamos, sentimos, ou tudo aquilo que pertence à esfera da experiência sensorial de alguma maneira. Por exemplo, se eu não vejo alguma coisa, é bem possível que eu acredite que essa alguma coisa não exista. E assim sendo também, esse algo, essa alguma coisa, não se trataria de algo, ou não estaria no campo da ciência, no campo científico. Vou deixar isso mais claro para vocês, quer ver? O conceito de espírito, alma, né, que muitas filosofias e religiões falam e acreditam que existe, é algo que não pode ser visto, ou mesmo sentido, ou testado de alguma forma. É, quer dizer, não que eu saiba, né? Me diga aí nos comentários se você já conseguiu provar, de forma empírica, um espírito ou uma alma. Bom, a existência, ou não, de uma coisa como sendo nosso espírito, ou alma, sei lá, né, não é algo que tenha uma base científica. Ele não é possível de ser uma... de proporcionar para a gente uma clara experiência. Atenção, a minha ideia aqui não é falar que esse espírito, essa alma, não exista, tá? Mas o foco aqui é de que esse conceito, ou de conceito como esses, não... É, eles têm que ser instaurados em outras áreas da ciência, tá? Sei lá, religião, arte, filosofia. Como a gente ainda vai ver nessa série de vídeos aqui, isso também vai se tornar um critério para determinar o que é ciência e o que é chamada pseudociência. Mas calma que ainda a gente não chegou nesse assunto e a gente vai voltar agora para o indutivismo. Bom, o indutivismo pode ser visto naquela primeira imagem histórica que a gente também tem de ciência. A ciência nascida na modernidade, durante o período da Revolução Científica. A ciência que foi criada por Galileu Galilei, que foi ali também trabalhada por Francis Bacon, Isaac Newton, tá? A gente vai ler um trechinho aqui da obra do Chalmers para falar um pouquinho sobre isso. Essa primeira visão tornou-se popular durante e como consequência da Revolução Científica, que ocorreu principalmente durante o século XVII, levada a cabo por grandes cientistas pioneiros como Galileu e Newton. O filósofo Francis Bacon e muitos de seus contemporâneos sintetizaram a atitude científica da época ao insistirem que, se quisermos compreender a natureza, devemos consultar a natureza e não os escritos de Aristóteles. As forças progressivas do século XVII chegaram a ver como um erro a preocupação dos filósofos naturais medievais com as obras dos antigos, especialmente de Aristóteles, e também com a Bíblia como as fontes de conhecimento científico. Estimulados pelos sucessos dos grandes experimentadores, como Galileu, eles começaram cada vez mais a ver a experiência como fonte de conhecimento. Vamos prestar atenção nessa expressão, grandes experimentadores. O indutivismo parte dessa premissa, é preciso experimentar a natureza. A partir daí, Schalmers escreve o que ele compreende como a primeira noção de método científico, o chamado, então, indutivismo, atenção, como eu falei no começo do vídeo, ingênuo. Então, conforme o autor vai trazendo aqui esse termo, explicando esse termo indutivismo, que ele é derivado do processo lógico, mental, que está por trás de todas as conclusões desse método experimental, que garantem o quê? As nossas certezas. Ele vai colocando ali a baliza da história da filosofia da ciência. Começa tudo, ou de uma maneira mais direta, começa mais ligado à indução. Apesar disso, ele não deixa de apontar uma grande fragilidade desse método também, e por isso o denomina de ingênuo, né? Mais adiante, aqui nesse vídeo, a gente vai fazer a descrição desse método e por que ele tem essa crítica, tá? Vamos voltar rapidamente aqui ao livro para falar um pouco mais sobre o que ele está contando sobre o indutivismo. De acordo com o indutivista ingênuo, a ciência começa com a observação. O observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados, e deve registrar fielmente o que puder ver, ouvir, etc., em relação ao que está observando. E deve fazê-lo sem preconceitos. As afirmações a respeito do estado do mundo ou de alguma parte dele podem ser justificadas ou estabelecidas como verdadeiras de maneira direta pelo uso dos sentidos do observador não preconceituoso. As afirmações a que se chega, vou chamá-las de proposições de observação, formam então a base a partir da qual as leis e teorias que constituem o conhecimento científico devem ser derivadas. Então, de novo, o pressuposto do indutivismo é a experiência. Aí a pergunta, né? Como nós experimentamos a realidade? Através da nossa sensibilidade e dos nossos sentidos. Como o Chalmers mostrou aqui nesse trecho que eu li, toda a afirmação indutivista deve ser extraída de maneira estrita de nossas percepções sobre a realidade sem preconceitos. Sempre devemos nos manter atentos a qualquer ideia ou impressões prévias que temos sobre qualquer fenômeno da natureza, porque essas impressões vão poluir o que vem através da observação da nossa experiência. Elas precisam ser abandonadas. Um dos grandes argumentos para a firmeza nas afirmações indutivistas é de que qualquer pessoa pode checar essas conclusões através das suas próprias observações e sentidos. Assim, então, o conhecimento científico é um conhecimento, né? Parece democrático, acessível aparentemente a todos e a qualquer um. Dessa forma, então, as afirmações indutivas sempre se iniciam com afirmações singulares sobre a realidade e a natureza, vindas da experiência. Pelo menos, de uma maneira mais pura possível. Tá, vamos ver aqui alguns exemplos que o próprio autor dá, tá? Aqui também do livro. Da astronomia, os planetas se movem em eclipses em torno de seu Sol. Da física, quando um raio de luz passa de um meio para o outro, muda de direção de tal forma que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é uma característica constante do par em média. Da psicologia, animais em geral têm necessidade inerente de algum tipo de liberdade agressiva. Da química, os ácidos fazem o torna-sol ficar vermelho. Todas essas afirmações aqui são afirmações derivadas da experiência e que podem ser buscadas e serem reproduzidas e comprovadas por qualquer um. Obviamente que os cientistas, especialistas, eles treinam mais a sua capacidade de observação, seus sentidos e, principalmente, a habilidade mental de manter distante ideias prévias, preconceituosas, anteriores, sobre a realidade para fazer essas elaborações. E, claro, também a gente pode falar que muitas dessas afirmações estão mais imediatas à experiência ou mais afastadas da experiência. Claro que você reconhecer, por exemplo, que animais em geral têm necessidade inerente de algum tipo de liberdade agressiva é mais rápido ou mais perto da observação do que fazer uma, sei lá, uma afirmação como essa da física que eu, por exemplo, não sou capaz de chegar tão simplesmente. Nesse ponto, então, a gente pode se perguntar como essas afirmações singulares elas se cristalizam e se tornam o que a gente chama de conhecimento científico. A resposta também é algo simples e singular. Elas são universalizadas através do procedimento indutivo. Vamos ver, então, de novo no texto. Podemos resumir a posição indutivista e ingênua dizendo que, de acordo com ela, a ciência é baseada no princípio de indução. A gente já falou, né? Que podemos, assim, descrever. Se um grande número de As foram observados sob uma ampla variedade de condições e se todos esses As observados possuíam, sem exceção, a propriedade B então, todos os As têm a propriedade B. Calma, eu sei que está confuso, a gente vai tentar traduzir isso aqui. A gente pode dizer que A poderia ser uma coisa como uma pessoa foi contaminada com algo que gerou nela sintomas como febre alta, sei lá, dor de cabeça, dores no corpo, nas articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, mancha vermelha na pele. A partir disso, a gente passa a notar que outros casos semelhantes começam a aparecer. O que leva a gente a denominar esse estado de doença, chamada de dengue, a gente vai chamar de dengue, tá? E a gente vai determinar que ela está aparecendo em várias pessoas. Daí, esse estado A, a gente percebe que, em muitos desses casos, a pessoa estava anteriormente, ou foi anteriormente, picada por um mosquito muito particular, com listras no corpo, e ele era da espécie Aedes aegypti. Então, a partir daí, de maneira científica e universal, a gente começa a induzir, também inocentemente, né? O Aedes aegypti é o transmissor dessa doença que a gente chama de dengue. Resumindo, aquilo que foi observado em um caso, passa a ser encontrado em outros casos, e daí, então, induzido à universalidade desse caso. Isso vai muito de encontro ao que o próprio Chalmers fala aqui, que seriam essas generalizações enumeradas da seguinte maneira. O número de proposições da observação que forma a base de uma generalização deve ser grande, ou seja, tem que ser o máximo possível, né? Então, eu observo um cisne, eu observo outro cisne, eu observo outro cisne, eu observo outro cisne, todos os cisnes que eu observo, muitos cisnes tem que ser um número grande, todos eles são brancos. Bom, as observações devem ser repetidas sob uma ampla variedade de condições. Eu viajo, eu observo um cisne à noite, de manhã, de tarde, em vários continentes. E, por último, nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. Então, se eu cheguei à conclusão de que há uma condição A, cisne, e todos eles têm a condição B, brancos, todos, e aí passei por essas etapas todas, todos os cisnes são brancos. Calma que esse exemplo do cisne branco é clássico na filosofia da ciência, e eu vou voltar nele quando eu for falar de Karl Popper. Bom, ainda falando de induções, uma das mais bem-sucedidas induções na história da filosofia, ou, na verdade, na história da ciência, é a teoria da gravidade. Durante muito tempo, ao longo da humanidade, os seres humanos observaram que tudo da natureza cai. Mas por quê? Na antiguidade, então, o grande Aristóteles respondeu a essa questão afirmando que era da natureza das coisas caírem, e que cada coisa caía a seu modo, dependendo do que essa coisa era, né? Pedras caíam como pedras, plumas caíam como plumas, maçãs caíam como maçãs, e pássaros não caíam porque não é da natureza do pássaro cair, era da natureza dele voar. Esse conhecimento de Aristóteles, a gente chamava de mecânica, foi mais ou menos a primeira física da humanidade. Mas já ali para os anos de 1600, bem distantes de Aristóteles, Galileu Galilei começa a notar que essa afirmação de Aristóteles tinha alguma coisa errada. De forma muito minuciosa, então, Galilei começa a observar de forma curiosa as coisas, e ele percebe que elas caíam da mesma forma, independentemente de sua natureza. E a partir dessa observação, ele faz os experimentos de queda livre. Nesses experimentos, ele conseguiu observar que dentro de um ambiente que não existia resistência qualquer, nem do ar, tanto uma pedra, quanto uma pluma, quanto uma pena, quanto uma maçã, quanto um pássaro, sei lá, morto, ou até vivo, sem vontade de voar, fazendo aqui as comparações, todos eles caíam sob uma mesma condição de lei que ele vai chamar de lei da gravidade. Então, ele afirma que as diferentes velocidades de queda das coisas não dependiam da natureza das coisas, mas em como essas coisas interagiam com o ar. Mais de 100 anos depois desses experimentos, então, aí aparece outro pensador, Isaac Newton, e ele vai formalizar essa teoria através do que ele chamou de teoria da gravidade. Ou seja, as coisas caem sempre com a mesma aceleração, 9,8 metros por segundo, devido a uma força natural que puxa tudo para o centro da Terra, essa tal força da gravidade. Então, a indução, ela opera no fato de que a gente não pode esgotar as coisas da realidade de maneira categórica. O que Schaumann no livro chama a atenção é que, apesar da gente não ter a certeza absoluta de que todos os objetos da natureza estão sob o efeito da gravidade, porque pode existir objetos que não conhecemos ainda, leva a gente a concluir que o alto número de fenômenos onde ela opera garante que exista uma gravidade e que ela é universal. Vocês perceberam? Para Schaumann, esse é o aspecto ingênuo do indutivismo, pressupor que afirmações induzidas são universais. Então, como eu falei para vocês aqui, mesmo afirmações que pareciam universais e concretas na época de Aristóteles foram refutadas muitos anos depois por dois outros pensadores. Mas essa história aí de Einstein e o pensamento dele, a gente vai voltar depois aqui num próximo episódio dessa série do livro, tá? Então vamos voltar aqui ao tema e vamos dizer, para terminar, que mesmo o indutivismo tendo esse aspecto ingênuo, nada tira dele uma grandiosidade e a grandiosidade também das teses, das teorias dele. A lei da gravidade é uma criação, assim, preciosa da ciência, extremamente necessária até os dias de hoje e que é fruto do indutivismo. Ela é permanente? Não sabemos. Ela é útil? Ela é útil para a ciência. Bom, nos próximos vídeos dessa série, então, a gente vai ver que conforme avançam as teorias da ciência, mais conhecimentos úteis e preciosos elas vão trazendo para as nossas vidas. Mas isso não significa que esses são conhecimentos absolutos e imutáveis. Muito bem, antes de ir embora, eu quero lembrar você que a gente está vendendo essa camiseta aqui do Nietzsche Pantocrator lá no nosso site, se você se interessa. tem essa estampa e tem mais estampas de camiseta e também de canecas e de botons. Dá uma olhadinha lá no link que está aparecendo aqui embaixo que é o nosso site, mas esses produtos fazem parte da loja Penca. Bom, estou deixando aqui para vocês no final dois vídeos, tá? Desse lado aqui um vídeo sobre ciência e verdade em Voltaire e desse lado aqui um vídeo de Francis Bacon. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau! Tchau!